A gente tem que falar, né? A gente tem que falar, né? Ué, que brilho é isso? Opa, porra de... Mano, e eu já tava achando estranho ele ter me mandado o clipe do... Do Noiscope que eu dei na EV com face camera Falei que porra é essa? Porra é... Mano, eu gravei só que apaguei aquela partida Mas dava pra postar ainda, só que os caras iam ficar bravos também Dois mid, dois mid Deve ser resta escada se passar Uma recuadinha Aquela partida aqui que você falou, Gadei? Tô recuado, Gadei Assistência O TR tomou uma de diga Tomou uma, tomou uma lá Aquela partida que a gente ganhou da EV no ground Qual? Aquela que nós perdeu lá com a euforia lá no mesmo dia? Dá pra ver o TR Sei lá É essa? Eu sou muito bom, relaxa A gente ganhou da EV Aquela light que o Art jogou, não foi? A porta vara? A porta vara? Vara Então, eu apostei, velho Tem uma vez Mas fosse um highlight, né? Aham, é ruim Eu vou na frente, cuida Sai com base de vida, 70? 71 Que isso, hein? Caralho, isso é muito bom, né? O cara tá de hack e de pega Ah, ninguém ganhou 3, 2, 1, vem Que isso, Arthur? Você perdeu, você é ruim Obrigado Aí sim, Arthur Eu sou muito Andrey Minha faca é muito bonita, já Você só ganhou por causa que você tava com essa faca, tá? Aí, tu tem um bom argumento Caralho, velho Mano, olha isso aqui, mano Ó, porra, olha essa porra Não, olha isso aqui Mano, comprei duas caixas Ó, duas Comprei duas caixas 3 Ah, é, mano A gente tá esquecendo, a gente tá falando mal do Gadeira na live Falando que a gente farpa todo mundo E ele tá gravando, né, velho? Mano, mas de verdade Aquela live foi junto Foi... Foi, mas eu Batei um ruim Olha lá Puxou? É Mano, olha esse bicho nojento Logo eu me dei Pô, mano, se for... Come aí Vai bicho Fiz palo daí, dormiu O Rafa acho que é eu de TRG aí, ó Baixo, 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 baixo Caralho, esse cara é muito bom, velho Você não vou farpar não, Dresante Você é muito bom Você que é bom, bebê Ai Então dropa aí, se você é bomboso É, tu é maior, galera Dropa aí, cara Para de se zingir Só de ir redondo Pô, eles vão acabar a chebranha ali Bele Mano, vamos dar 3x0 pra ser um vídeo rápido pra galera e tal Ou o vídeo rápido É, pô Pra não precisar editar, nem nada Fala assim Jogando ranking com tóxicos e ranking rápida Fala assim Ainda smokei errado Caralho O que é isso? Foi tão errado que eu tenho fresta Achei que esse smoke ainda funcionava Nossa, eu vou morrer Pode passar no museu, né? Eu tomei um susto com esse giro ver Eu vou dar museu aqui então Figuei varado Vou aproveitar que aí vai deixar mesmo Caralho O HD é muito ruim, velho Não tem jeito Minha daço, velho Minha daço, cara Vai ter um meio ruchado Perder um jam, meu Putar a trapinha Vou matar um varado e depois eu volto Ah não, sou muito ruim, né? Tô gravando o mid Pior que é a voz do Art E a do... Parece, não parece? Não Eu fico com voz de criança Na voz do... No vídeo do galera Compatível De um posto aí, filho De um posto aí Essa porra vara que eu tô com essa aqui, tio Vara Caralho, esse jogo foi estragado No meio Tá Vou matar o meio Olha a mid só, só Olha a mid É, se eu não fosse comparado por um... Bagulho de concreto Eu odeio esse jogo, cara Ficou um aninho parado Tô bem no CT aí, contigo, Gudan Relaxa, é o Gudan Que isso, Gudan Ele deu respawn Ele deu respawn aí e dormiu, cara Calma, Gudan Calma, Gudan Que isso, Gudazeira? Calma Gudan, tá quente, cara? Oi Eita, ele só esperou o Clay Pra poder chamar o cara no chat Tá aí, ô rafira Eu tô jogando mal Porque eu tirei a cu, cara Tá ligado, né? Entendi É jogando mal porque ninguém tá farpando, né, velho? Sexta Aí ele fica desanimado Falando assim, ah, agora não vai ter mais... Caramba, aquela live foi muito derrubada, mano Sexta Mano, a pergunta era Fala um cara que você não gosta O Vitor shortou quatro na lata Realmente A ligadinha é muito derrubada, cara O cara só tá tirando corda Da cover aqui que eu vou rushar de TRG, amiguinho Tá minha A do base E a W, tá? Depois de matar a porta Eu vou passar pulando e matar um depois Deve ter rushado meio Puxa meio, pinou tudo Mas me matou, o cara é muito bom, hein? Ficou puto, hein? Ele me chamou sendo lá Quem? As griseiras Ah, meu Deus do céu Eu falei, eu tava só de coach Do nada o cara tá me pondo pra jogar Ah, vocês vão tomar uma espetinha Ai, ai Valeu Ficara bom Me drope aí, por favor Quem dropar, dropou Eu tô um barra quatro, cara Tô me sentindo, sei lá O Rafa da IP de Nilson É, essa daqui ele não vai postar não, gente É, eu posto Eu posto porque eu sou humilde, cara Caralho, isso é falso assim, meu amor, cara Caralho Nas... Nas vitórias e nas derrotas Estou postando o vídeo O que importa é não faltar vídeo Nas derrotas que eu carrego Nas derrotas que eu carrego Nas derrotas que eu não... Que eu tô cheio no museu Batei um ruim Olha isso, cara Olha quem que é o toque do time Ah... Museu Ah, mano, além de ter um papa kill Tem um round Ah, culpa Não, cara do mid Tu morreu igual um bobo Baga pra mim, baga pra mim, baga pra mim O cara do mid, cuidado com o museu Baga pra mim, baga pra mim O cara do mid, cuidado com o museu Talano... Nossa, arqui Caralho, eu fiquei cego com Caralho A jogo... Tem um bem na Ai, 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 ai Matou Vua, good down Deixei pra você fazêr esse highlight Eu lá e esse good down é o nick dele Caralho, velho Nique mais feia do que de cops. Eles mudaram, tipo, quando você tá pulando e caindo, o tiro tá indo mais torto agora? Não sei, drop a H smoke. Posso? Eu não. Não sei, me drop a H smoke. Valeu. Caralho, essa H smoke é feia. Smoke baixa aí. Caramba, eu agradei. Você é muito bom. É, eu só penei 15 minutos. Museu ruim. Tô fazendo museu. Cara, a voz sua parece demais. Vai tomar banho. Vai tu, ué. Caralho, eu acertei, tá? Boa. Que time bom, cara. Que isso, desse jeito eu vou pra elite, hein? Wart, você sabia que o top 1 elite ganha iPad? Sério? Uhum. O top 1. Caramba. iPad Air Trace. Air Trace. iPad Air. Air Trace. Air Trace. Próxima semana reset. Será? Agora é o Ayr 4, cara. Oh? Ayrton? Ayrton. É Ayrton. Mano, deixa eu... Não sei se vocês sabem, né? Mas... O Gudan... Esse cara dá um stress tão bom. O Gudan, ele é paz, ó. Ayrton. Vocês sabem já, né? O Gudan é pai, né? Laguei. Caralho, o cara é muito bom. O que é do que, Nuno? Eu vou mostrar a criança e não deixar ele registrar. Vai tá medido. Porque o nome da criança que ele queria colocar era Efejão. Mediu CT. Caralho, Gudan. Efejão. 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 Efejão? Por que? Efejão, cara? Efejão. Que merda que tu tá falando, cara? Efejão. Efejão, né? Efejão, né? É uma comida, cara. Efejão e tal. E aí, o Gudan bem assim. Ué! É minha criança, não sei o que. Tantos filhos... As crianças aí e tal. E milho. Eu não posso colocar efejão? E daí... Caraca, mano. Que merda que ele tá falando, ô. E daí o Gudan foi lá e colocou... Foi lá e colocou... Dragon Laura, mano. Mentira. Que morre que ele tá falando, irmão. Caralho, o Gudan quer... Mano, o Gudan quer até acabar rápido, né? Caralho. Deus do céu, que horror, né? Eu duvido. Eu duvido se esse vídeo sair, velho. Caralho, vai passar um ano e o cara não mudou nada. Efejão. Da merda, cara. Que horror. Efejão. 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 Caralho, que horror. Que horror. Efejão. Eu moro, irmão. Efejão. Caramba, cara. Tô olhando o museu aqui. Beleza. Vou roxar aqui de alto. Ah, eles mokaram, é obrigado, céu. Seu poder. P минутa. Efejão. Esfim. Põe, gays. Estou errouxado aqui nesse. Efejão. Vai dar uma merda esse aqui Larguei It's mid 1 It's mid Caralho, mas o cara roxo é muito bem Acho que vai ver em museu esse game E aí Arch E aí Guida E Ai, 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 ai Ah, já passou Que maluco Ah, é outro? Descosta esses moleque Essa B tá mágoa né cara Essa B, quem quer saber? Eu tava com faca na mão Mãe, acho que 5 vezes de faca na mão já Sim, eu matei já Era o mid aí que tá entregando o bagulho É verdade Mid, matei 2 no mid agora Tudo isso Tô no céu, cara Ai meu Deus Que foda feio Que foda feio Tadê 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 agora você vai uma lenda a resistência desse cara aí cara a gente vai perder isso aqui tá gente eu sei cara a gente já sabe cara mas agora a tristeza ganha é uma cabeça gigante cara a tristeza dominou ela vai ver como que eu vou cortar isso aí que significa de no sul mesmo não é um bagulho cabeludo cabelo grande cara e tudo se interliga né mano é cabeludo toda a parte de baixo ai museu museu ai eu vou pro céu trisante boa sorte amiguinho muito obrigado bebê tomou uma lá eu vou eu vou eu vou bagar museu não não vou não sou muito ruim vamos passar para o meu eu peguei museu vou roxar museu baixinha rapuda qual é velho para essa porra minha assistência ai eu buguei eu sou muito ruim tem mid é verdade que isso mano rafa quebrando corta rafa corta Rafa corta cara ainda bem que eu sou o coach a gente vai banir legacy protestando meu deus do céu o joga certo rapaziada já tá 64 velho tudo isso tudo isso É isso aí mesmo, o GD tá certo Pode trolar o GD, bora ganhar Eu tô jogando sério, pô Consegue bangar o baixo? Consegue bangar o baixo? Eu tô 7 e barra 10, mano Eu tô sem bagulho, eu tô sem kit Nem rush, os caras tá marcando Guardando granada pra depois ruxar Bora ganhar esse bagulho Bangar, eles vão fazer varada Vou ficar longe Caralho, essa porra varam Mas não dá pra subir na estátua, né? Jogo mal Pô, agora isso tá Ele tá museu, velho Ele tá museu, mano Museu, gatão Ele tá beitando esse mano pra caramba Nossa, o que eu deixo, mano? Como que morra? Como é que eu tenho que ser uma nariz? Nossa Cara, eu achei que eu tinha Eu tinha visto alguma coisa Eu tô maluco Você é maluco, meu irmão? Ah, acabou o zoom Acabou a minha play Céu É, você viu alguma coisa mesmo Foi? Foi céu e baixo? Céu e baixo Vai tá museu, se pá Tô na merda, amiguinho Boa sorte Foi tu que pulou ou foi ele que desceu? Foi eu que pulei Foi eu que pulei Eu vou ter que jogar Tô turu Não vi ninguém Tenta dar clear baixo aí O cara vai querer jogar do cara a costa Não é clear, mas Eu acho que tem céu pulando Eu não tô fingindo isso Baixo Tô turu Tem uma HK por baixo E uma outra arma também Perto do museu Aí Uma walkzinha De quem? Lise Godin Se você ganhar Godin vai pagar Um open case De 350k Duvido se vá E que ele ia falar pra mim Ai De jeito que essa pomba joga Pomba É, eu falei porque eu sabia que ele ia perder Mas faz 7x0 e perde, mano Perdei Tô de dualzinha, passou, hein Tem que ser sombate Bora Vamos lá, então Azinha? É Bora museu, então Bora museu Se os cara não acertam tiro de igual Nunca não Mas é movendo ação lisa Yeah Duvido se vai A minha move é igual Togs Togs Ninguém na frente Só um Vai ser padrãozinha Vai ter só um 0 Ai, acho que ainda mudou A maior coisa dela O que é isso, cara? Aí na sua frente O cara tava aberto, então Ninguém trocou Ai, ai, ai Eu pinei, eu pinei Ninguém viu, ninguém viu Eu cortar isso aqui Eu vou cortar isso Ah, mano Baixo, baixo, baixo Miado Bagulho é só Eu jogar de dual mesmo Ai Ah, relaxa Esse cara da IK, mano Nunca perguntei Falei pra você Olha esse cara, mano Olha o cara, mano Olha o cara 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 Esse cara é muito bom, velho É, que ele tem a movimentação Como é mesmo? E o Rafinha tá usando machado Tá usando machado, meu gozinho É que o Rafinha tem movimentação objetiva O segredo é machado, Rafinha? Eu compro um agora Pensa porra, mas Usa essa porra, compra um agora, cara Nossa, meu pai Ele tá muito dropando FB Gadeia, essa AK aqui igual você, olha O que? Eu que não vou com o Gadeia Deixa ele só Mano, deve ter um pixel mal certinho pra levar Ele tá cortando o vídeo, velho Ele não vai mostrar a dual dele, não C4, 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 C4 Entreguei AK Ele deu AK? Ele tem que encontrar rápido Essa porra não, para não Tá um mid aí, mano Tem que matar, mano Aí lá vai todo mundo A gente perdeu esse round Ah, o cara rusha abaixo, velho Na loucura E eles vão chegar de novo Tá sem respeito Bando bumbacha alguém aí pra mim Não é uma bang? Don't have Só tem smoke É Boa, HD Jogou bem 2H Meu Deus, Rafa Jogou bem Puxa abaixo Ai, Arthur Jogou bem Nossa, ele ainda tava ali igual um tombo Se tivesse um caramuseu comigo Nossa, já matado o cabocinho ali Aham Cabocinho Lá já Vai perder isso aqui ainda Vamos ver Ok O método desse aqui é de go mesmo Não tem jeito não Eu faço o entry Sem smoke, sem nada Só vem Vai ter um gêmeo de novo Vai ter um gêmeo de novo Gêmeo de coisa aí Tô bom, tira Tô bom, tira Tô bom, tira Tô bom Tira Boa, tira Mais um, mais um A bala que o gringo deu em mim Calma Você é F4, Gadeiro Sim, eu sei Tem um make Vai, 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 vai Vai, vai, vai Caralho, essa porra é muito injusta, velho Momentos de tensão É ruim, gente Ah, é boa, Gadeia Eu sei fazer clutch, né, Gouda Eita Gouda, pega e me assiste mais, cara Não tem que fazer coisa Que mira invejável, né, velho O pai é clutch zílio, cara Não tem que fazer Não dá uma HF no round Ele só dá peitada no cara Ah, não tem que fazer Caralho, depois dos 5 clutch Ele mete uma D, sabe O pai tá de sacanagem O pai é clutch zílio demais Esse pai vai ser alp, tá, Rafa? Passa aí pra nós morrer É, alp não Vai ter no cantinho de novo Tô com foca na nossa, atrás da Rafa O cara vai querer varar Tá no alp, isso ali bagulhado Que bandido Matéu, matéu um podre, matéu um podre Samurai, samurai Eu não sei nem pra onde eu tô, cara Obrigado Ele tá samurai, né Tá em você? Ele tá em você? Boa, boa, boa Tô olhando o posto Boa, tinha um leite Boa, boa Dei duas assistências, hein, nessa posta Mano, não tem jeito, velho Que time bom E a Serene? Não tomou 7 pontos pra preparar pro player do jogo Que isso, Gadeia vai postar, cara Para com isso Eu xinguei um cara Que tava, puta Gadeia Boa, tem cuidado Que você vai ficar cancelado Que nem o Romano É a nave, hein, velho Eita Ah, mas SEM é difícil, né, velho Ai, minha mana é velho Quer vir eu dar uma farpada? Gadeia tá sempre falando com o... É, tá sempre falando com o Ardizê Eita Ixi, tem um self Acho que eu morri, Terefinha Passa a 4, hein, velho Peguei essa 4, hein Não quero ser responsável, não Abreveu ainda esse corno Vai mid não, Gadeia Vai mid não, Gadeia O que ele tenta fazer? Ah, o mano tá fazendo direturinho Um grande... Um self, tá, fi Que isso? Tá fel ainda? Não, sem isso Trinta e sete DHP fazendo não entre, velho O que esse Ivi fez no mid? O que esse Ivi fez no mid aí? Não sei, só sei que o Gadeia é muito bom, cara Que isso, Gadeia? Olha esse smoke Olha esse smoke Que eu vou dropar pra vocês, ó Quer ver? Aqui, ó Quer ver? Ó, smoke de sucateiro Sucateiro Beleza Olha essa banheira, pessoal Caralho, eu vou me bangar Me banguei Prendeu com a galera da Leste? Quem é que esse Vangadeia ficou vangado? Por causa da banque você fez isso pro time Nossa senhora Puxou o B, tá? Caralho Puxou o B, tá? É o seguinte, come esse remake aqui, ó Não, não come mid não Smoke a esquerda, smoke a esquerda, smoke a esquerda, por favor O cara dominou o B, cara Caralho, que brabo Vai cadê, vai cadê, vai cadê Puxou Descasta, descasta Vai ter um B Dá cover mid, dá cover mid, dá cover mid Caralho Eu estou plantando fogo Eu acho que é o Gudan, mano Caralho Caralho Calma o Gudan Mais um mid O Gudan Gadei, estou andando a C, relaxa Acho que eu encosto Caralho E aí? Te digo que eu te salvei de uma, hein? Vou te dizer Eee, mano, sucateiro O que é isso? O Gudan está com o HP É o Gudan Fala que ele é muito bom nesse cara jogando Se fosse igual eu perdi Se fosse igual eu perdi É isso, sucateiro Tá ligado Rank de dos Do sucata Rank de dos sucata Rank de dos sucata Rank de dos sucata Carregado Pô, sabe sim Eu fiquei um beijo na parede Ficou os dois esbangados Ficou os dois esbangados Ficou os dois esbangados Vai se 20 Ficou os dois esiyorsun Vim GG Família Tu falou gudão? Inscreva-se no canal do Rafa E do Dragon GG Carreguei